Já pega logo o seu café, o seu suco, ou seja, aquela bebida, meu amigo, que você mais gosta pra gente trocar uma ideia, uma ideia muito interessante no vídeo de hoje. Eu vou te contar, meu amigo, alguns sinais que essa mulher não é pra você. E se você estiver ficando com ela, repensa, tá? Você está realmente com a mulher errada. Ela tem comportamentos, ela tem atitudes, ela tem ações. E se você continuar, meu caro, é só o problema, beleza? Olha só, irmão, antes de começar, já quero te pedir um favor, vai lá embaixo, tá? Porque lá tem um link pra todas as minhas redes sociais. E também, é claro, pros meus livros digitais. Vai lá e adquire um pro seu crescimento, beleza? E se você, é claro, quiser fazer uma mentoria comigo, é só lá embaixo clicar. Tá bom, meu caro? É um papo, você e eu, tá? Uma mentoria pro seu crescimento. Eu gosto mais de café, cara. Não sei você, então, durante o vídeo eu vou tomando e vou conversando com você. Primeiro tipo de mulher que realmente não dá pra você continuar o que você está continuando ou fazendo com ela. É uma mulher que na frente sua, ela age de um jeito, mas por trás ela age de outro jeito. Você, por exemplo, chega em um local onde você não estava, você chega de surpresa e vê ela rindo pra outros homens, vê ela conversando, vê ela fazendo uma confusão danada. Mas quando ela está com você, quando ela sabe que você está com ela do lado, ela é séria, postura de uma boa moça, mas por trás só Deus sabe o que ela faz. Não é atitude mulher honesta, tá? A mulher honesta, da mesma forma que ela age na sua presença, ela age também quando você não está. Então aqui fica um toque. Procure saber o comportamento da sua mulher quando ela não está com você. Isso é muito importante, porque eu já vi alguns caras caírem do cavalo, por isso, tá? Quando o cara não estava, a mulher zoava, dava beijinho nos caras e trocava ideia, estava nem azul. Quando o cara enxergava, a mulher era uma santa. Segunda coisa, meu cara, que você deve ver e ficar muito esperto com a mulher. E que, ó, a melhor decisão é pular fora. É aquela mulher que valoriza demais a beleza, o corpo, aquele corpão, sabe aquele cabelão que ela tem? Ela é linda, mas ela valoriza muito a beleza e entretimento de outras coisas. Do conhecimento, por exemplo, do trabalho, por exemplo, de acordar cedo, por exemplo. Se você, meu amigo, está ficando com a mulher, que a vida dela é só cuidar do corpo, é só postar fotos e mostrar pra todo mundo aí. A mulher honesta, ela vai mostrar pra você, já que você está com ela, entendeu? Não vai sair por aí, pondo o corpo dela a vez pra todo mundo. Isso é claro, se ela não ganha dinheiro com o corpo, tá? Porque tem mulher que é profissional da área e tem que usar o corpo mesmo. Personal trainer e outras coisas por aí. Mas enfim, o fato é que a sua mulher, ela valoriza demais a beleza. Estudar, ela não gosta tanto. Trabalhar também, ela tem medo, inclusive, dessa palavra trabalho. Quando você fala assim, trabalho, ela é a primeira a sair correndo. Cuidado, tá? Ter só um troféu a mulher pra chamar de linda, não paga contas. Não cria uma família. Tem que ficar muito esperto. Terceira coisa, irmão. É aquela mulher, tá? Que provoca ciúmes demais em você. Te deixa assim, realmente, muito enciumado. Sabe? Você fica mal. Por quê? Ela mostra mensagem dos homens dando em cima dela pra você. Ela põe fotos provocantes pra outros caras darem em cima mesmo dela. Ou seja, meu amigo, ela fala pra você, ela vira pra você, na verdade, e fala assim, olha só, no meu trabalho, tem um cara que é muito afim de mim. Já mandou um buquê de flores, já me chamou pra sair. Ou seja, ela faz o que a gente chama de Dread Game. Se você não me quiser, tem quem queira. Ela deixa o seu limiar de ciúme, ó, desse tamaninho, sabe? Um dia você vai numa festa com ela, ela troca olhares com outro homem, assim, sem você ver. Uma hora você observa, é claro, tem um cara olhando pra ela, né? Como você já tem isso na sua cabeça, que tem outros caras na área, que ela te mostra mensagem dos caras, que outros caras dão em cima mesmo, que ela faça questão de conversar com a galera e tal, você fica doidão. Porque você já está aquilo na cabeça. Então, ela faz um jogo pesado com você. Olha, ela vai falar pra você assim, sem dizer, claro, nas entrelinhas, se você não se comportar, você vai rodar. Fica quietinho, porque tá cheio de homem na área. Uma mulher de alto valor, ela jamais vai fazer isso com o cara. Ela namora sério, ela não dá papo com outros homens, se alguém chega, ela corta, ela vive literalmente a vida dela de boa, sem flertar com ninguém, sem trocar ideia com ninguém. Porque ela sabe o que ela quer. E essa mulher que faz o dread game, ela só quer te usar e pronto, e outras coisas mais, então abre o olho. A quarta coisa, minha amiga, que você deve observar na sua princesa, e que você deve repensar esse namoro, tá? Porque é uma filha realmente, olha só, ela descumpre acordos. Você combina algo com ela, logo em seguida ela descumpre. Exemplo, tem um ex mandando mensagens, chamando pra sair, convidando. E você, não sei por que razão, você descobre isso, beleza? Ou ela te mostra e tal. Aí vocês combinam, e você fala assim, olha, eu queria que você excluísse esse cara. Que você deletasse esse cara da sua agenda, porque ele é seu ex, e eu não concordo e tal. Você fala com educação, vocês acertam, e ela na sua presença vai, puf, exclui o camarada. O camarada tá excluído. Só que um certo tempo depois, você tranquilo com ela, na sua casa, ou na casa dela, ou em um bar, você vê a mensagem do cara chegando novamente, e com o nome anotado de novo. Nome esse que ela tinha pagado, meu querido, olha só. É uma mulher que descumpre acordos. Uma mulher honesta, uma mulher batalhadora, uma mulher incrível, uma mulher pra ser sua esposa. Pra você levar ela a sério, ela não pode, ela não descumpre combinados. Se ela combinou algo com você, se ela deu a palavra dela, ela vai até o fim. Então, fique esperto, tá? Pra você não cair em uma fria. É atitude, meu amigo. Palavras é aquela coisa que eu falo. Palavras, falar até papagaio fala. Quinta coisa, meu querido, a gente fechar o vídeo de hoje. Quinta coisa muito importante, cara, que você deve ficar muito atento também. Você está saindo com ela há um tempo, conversando, ficando, namorando até, e ela nunca te levou pra conhecer os pais dela. Sempre que você fala, quero conhecer seus pais, ela dá uma desculpa esfarrapada e não te leva. Ah, eles estão viajando. Ah, eles não estão em casa. Ah, eu tenho que esperar tal dia. Ah, minha casa está em reforma e tal, e tal, e tal. E mil desculpas, desculpas, desculpas. E você sabe. Essas desculpas, elas são só um sinal. Que ela não sabe se ela quer namorar realmente com você ou continuar com você. E levar você na casa dela significa algo mais sério. E ela não tem certeza, então, põe as suas barbinhas de molho. Porque essa princesa aí, pode ser, tá? Que ela já esteja gostando de outro, ficando com outro. Ou, simplesmente, ela está pensando se te quer ou não. Ou até já tem a resposta no coraçãozinho dela. Ela não te quer. E é só questão de tempo que ela vai mandar você, ó, bastar. Meu amigo, você já namora com a mulher e ela dá desculpas e não te leva pra conhecer os pais dela. Abre o olho, tá? Quando a mulher gosta do camarada, tudo que ela quer é que os pais dela conheçam o camarada. Claro, família, isso é top, isso é incrível. Beleza, meu querido? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu quero o seu comentário lá embaixo, que você achou desse conteúdo. Comenta pra mim, que a sua opinião é muito importante pra mim. E não se esquece, viu? Me segue no Instagram, arroba emerson.bering. Lá no Instagram, deixa a sua dúvida lá nos stories. E eu vou lá com o meu celular, meu amigo. E gravo um vídeo específico só pra te responder, só pra sanar a sua dúvida. Abraço, valeu. Tamo junto e até o próximo vídeo.